Resposta até terça-feira, como é que está sendo essa negociação com o zagueiro? Pois é, o Duval, em termos de novidade fixo, a gente ainda não tem uma resposta. Foi feito, está sendo feito, está sendo conversado já há algum tempo, não é de agora, para a gente ter essa certeza se a gente vai poder contar com ele ou não. Mas aquela mesma resposta que eu dei semana passada, na apresentação do João Igor, oficialmente hoje nós não temos absolutamente nada de certo sobre o Duval. Pode ser que fechemos? Pode ser que sim, pode ser que não? Também pode ser que não. Então vamos aguardar, vamos esperar essa semana aí, se a gente consegue evoluir nesse aspecto para o sim ou para o não, para a gente dar uma resposta um pouquinho mais correta para vocês. E isso quanto ao Ronaldo Alves, rapidinho, que na próxima sexta-feira acaba o prazo de transferência para a Europa. Como é que está essa conversa lá com o futebol turco? Pois é, Ronaldo, a gente está previsto uma reunião amanhã, para a gente fechar de vez essa questão dele. Mais uma vez, para a gente ter a certeza se fecha para o sim ou para o não, da permanência dele. Então a gente espera amanhã, no mais tardar, na terça-feira, a gente estar com essa situação do Ronaldo já bem definida também. A gente espera que essa semana a gente resolva esses dois assuntos.